Oi Guilherme Chipê, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra. Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra. Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra. Não importa se é da rua ou de raça. Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra. Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra. Não importa se é da rua ou de raça. Não importa se é da rua. Não importa se é da rua. Não importa se é da rua ou de raça.